Antônico, eu vou lhe pedir um favor que só depende da sua boa vontade Necessário uma viração pro Nestor que tá vivendo em grande dificuldade Ele tá mesmo dançando na corda bamba, ele é aquele que na escola de samba Faça por ele como se fosse do mesmo tempo Estranho, mas muito bom Se não fosse eu, eu gostaria muito que fosse eu Bacana, bacana, que desconstrução Engraçado Mas essa música tão maravilhosa, ela tão generosa Tudo, melodia, letra, estudo Impressionante Gostei de ter ouvido novamente Eu não me lembrava disso Eu não ouço esse disco há muito tempo Na hora da escolha do repertório E nos reunimos pra pensar o primeiro pensamento sobre esse disco Foi na casa de alguém A Dalva tava também, Dalva Torres Que veio de Pernambuco Pra gravar E ali eu conhecia pouca coisa do Ismael, na realidade Quer dizer, eu conhecia Se Você Jurar Antônico As coisas mais óbvias Que todo mundo sabia que era dele e tal E aí veio um repertório de outras coisas, né Que eu desconhecia Então Eu fiquei com certeza que assim Meu Deus, vou cantar isso Assim, tem que cantar direito E bem, bonito e tal Não só pro Ismael Porque eram músicas preciosíssimas Porque pra mim as melodias de Ismael São coisas incríveis Não só a poesia dele, né Que é um poeta maravilhoso O letrista, como ele mesmo se diz Letrista Mas letras incríveis E que tratam sempre, mais do sempre, não Ele tem um humor também fantástico, né Em 1977 Eu conheci Ismael No Museu de Arte Moderna Foi quando ele cantou Contrastes E fui, além de falar com ele Agradecer o show Bacana e tal Eu falei com ele Que música extraordinária, cara Eu gostaria muito de De Eu tenho ideia com essa música Ele falou Faça Simplesmente Faça Não perguntou que ideia que era Nem nada Mas quero que aquela música Tinha me estimulado a fazer alguma coisa No caso, foi esse descontraste depois Quando mais longe do circo Mais eu encontro palhaço Interessante Olha Tinha esquecido Essas delícias Porque quando eu gravei Contraste Ao mesmo tempo Além da música Que é Ela foi se tornando Uma Uma manifesto Pessoal pra mim Pra esculhambar Esculhambar não Pra 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 Responder Aquele momento Que a gente tava vivendo Que era 77 Ainda era a ditadura militar Então Quando mais eu encontro Mais eu encontro palhaços Alegria Tristeza Isso também era A minha condução Era também essa Peitar Imagina Peitar aquela ditadura Com contraste Que tinha uma Uma leitura Dupla Eu não sei Foi por causa De contrastes mesmo Eu comecei a encontrar Num barzinho Que tinha aqui O Gomes Freire Ele morava Na Gomes Freire Um apartamento Minúsculo Pequeniníssimo Ele morava Ali na Ux E descia Pra tomar Sempre Era uma espécie Um escritório Que ele tinha ali Ele dizia Que o negócio Meu negócio É o assunto O assunto Me baixa um assunto Por exemplo As músicas não precisam ser Verdadeiras A música do Antônico Não é de verdade É um assunto Que ele depois desenvolve Letra E desenvolve Na melodia Na música Mas o negócio É o assunto E o assunto dele Sempre foi na realidade O amor A mulher Ele canta muito A mulher Seja Seja que Seja que Mecanismo for Mas Mas ele canta Ele não é um grande inventor Ele inventou Ele inventou Uma forma de ser Na música brasileira Foi fantástico Sempre de branco Sempre de branco Impecável Impecável Dos pés A cabeça Quando ele andava Com a bengala Era um Era um rei Eu não diria Nem um príncipe Era um rei Uma pessoa de gala Meu Ele é gantério Aqui está Querido Ismael Assim eu conheci E assim eu regressei Sofrer é da vida Eu já me convenci Adeus Minha querida Não foi pra você Que eu nasci Sofrer é da vida Eu já me convenci Adeus Minha querida Não foi pra você Que eu nasci Você tem boa conversa Mas não vai me tapiar Pode até fazer promessa Porque eu não torno a volta Você tem boa conversa Mas não vai me tapiar Pode até fazer promessa Porque eu não torno a volta Sofrer é da vida Eu já me convenci Adeus Minha querida Não foi pra você Que eu nasci Sofrer é da vida Eu já me convenci Adeus Minha querida Não foi pra você Que eu nasci Seu amor Ninguém atura Que me disse Não mentiu Você me fez uma jura Que até Eu não lembro Não foi pra você Eu já me conheci Eu já me conheci Eu já me conheci O que é isso?